Continua tranquilo e o detalhe, antigamente a pessoa chegava aqui e queria passar o cartão aqui, né? Só que aí o que acontece? Aquela maquininha está isolada. A intenção é que ela não exista mais, né? Você que gostava de chegar aqui, bater o cartão aqui e já entrar, tenha paciência. Agora vem essa segunda maquininha. Atenção, hein? A primeira vez que você for usar, você vai ter que colocar o seu cartão por alguns segundos pra tipo validar, atualizar o sistema, entendeu? Pra você usar. Agora, se você for idoso ou pertencer a algum grupo especial que você pague meia ou não pague a sua passagem, atenção, hein? Aquela câmera, essa câmera aqui vai fotografar você. Se lá no cadastro do cartão a foto que tiver não for a sua, relaxa, seu cartão vai ser bloqueado. Agora, se você é honesto, fica tranquilo que esse novo sistema vem só pra te beneficiar. Pra gente entender melhor sobre o assunto, ao nosso lado tá a Flávia Tillman, que é gerente do CityPass da Rede Mobi. Bom dia, Flávia. O sistema veio pra pegar os infratores e pra beneficiar quem usa normalmente, né? Bom dia pra você. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos. Exatamente isso. Uma das principais finalidades do nosso sistema é garantir a segurança do nosso cliente. Então, aquelas pessoas que, por ventura, estiverem utilizando o benefício incorretamente, terão seus cartões bloqueados. O que muda na prática além disso? Nós temos a recarga a bordo. Então, os clientes que adquirem créditos via internet, agora eles podem baixar os seus créditos através dos novos validadores amarelos que estão instalados dentro dos ônibus ou nas catracas de solo dos terminais de integração e do eixo Anhanguera. Então, o cliente não tem mais que ir a um ponto de venda, uma bilheteria pra baixar os seus créditos. Ele consegue fazer isso no interior dos ônibus. Ô Flávia, mais uma vez, vamos mostrar pro pessoal de casa. Essa primeira máquina aqui não existe mais. Tá lacrada que ela vai deixar de existir. Provavelmente logo vão tirar daqui também, né Flávia? E aqui que é a maquininha. Essa aqui é a câmera que vai identificar se você é você mesmo. E aqui você vai ter que colocar na... Não se esqueça, a primeira vez. Coloca, segura um pouquinho, até você perceber que foi validado e aí você pode ir embora, não é isso? Exatamente. Outra informação importante é que não é necessária a troca dos cartões. Então, os clientes vão continuar utilizando os mesmos cartões que utilizavam antes. E olha só, futuramente a gente saber que tem novidades também pra esse semestre, né? Sim. Ainda dentro do primeiro semestre, nós vamos ter novos meios de pagamento. Então, o cliente vai conseguir pagar com cartão de débito, com cartão de crédito, no interior do ônibus, através dos novos validadores. E olha só, a mulher acabou de validar, vai entrando. Como é que faz? Se a pessoa tiver com o cartão de outro, de um idoso, porque a gente já mostrou aqui na Record TV Goiás, não faz muito tempo que um homem foi preso em um terminal aqui da região, onde ele estava com 50 cartões de idosos. Isso também não tem como mais acontecer. Exatamente. Ele vai utilizar uma única vez. Após essa primeira utilização, a crítica vai vir pro nosso sistema. Nós vamos comparar a foto cadastrada com a foto de quem utilizou o serviço e vamos bloquear o cartão. Olha só, que interessante, né, Manu? A pessoa agora... Mas assim, a pessoa que é honesta, vai usar aqui... Quais são as garantias que ela tem? O que é que vai ajudar ela? A pessoa honesta, ela nem vai perceber que está sendo tirado foto dela nesse primeiro momento. Então, ela vai apresentar o cartão. A captura de fotos é feita de forma automática, sem a necessidade de nenhuma ação específica dela. Então, se é ela, ela não vai cair na crítica do nosso sistema. Então, o cartão dela não será bloqueado. A gente acompanhou... Esse novo sistema entrou no ar no último sábado, à meia-noite, né? Na manhã de sábado teve alguns probleminhas de rede de fora do ar. Esses riscos vão continuar acontecendo ou estão eliminando isso? Todos os problemas, eles foram mapeados e estão sendo tratados. Muitos deles já foram resolvidos. Os que ainda não, no decorrer dessa semana, com certeza estarão todos resolvidos. Se travar pra entrar, chama um técnico, como é que é? Chama um fiscal pra ver o que está acontecendo? É muito importante a pergunta, mesmo porque a orientação que nós passamos pra todos os motoristas e os atendentes de terminal é que nosso cliente, em hipótese alguma, pode ser impedido de acessar o serviço. Qualquer problema que tenha, ele vai entrar dentro do terminal, ele vai até o seu destino final e, posteriormente, o cartão dele será trocado e resolvido o problema. Muito interessante isso, né, Manu? Isso, já que isso que ela falou agora é exatamente o que eu queria saber, porque, assim, a gente sabe que internet, tecnologia acabam, em algum momento, né, dando algum problema, dando uma pane, isso acontece. Só que, assim, e aí, deu a pane, eu preciso ir pro trabalho, eu preciso ir pro médico, eu preciso ir pro compromisso, o que fazer? Então, isso que ela está falando é o fundamental, que o passageiro, ele não vai deixar de ter a viagem, de embarcar, se tiver alguma pane no sistema, né? E aí, por exemplo, deixa eu só, ela já garantiu isso, já respondeu, deixa eu só tirar uma outra dúvida. A recarga ali, ela é feita automaticamente aqui no aparelhinho. Você não precisa ir mais lá, até uma loja, pra fazer essa recarga. E aí, chegou ali, não tem a recarga, o que fazer? Eles vão tentar entrar em contato com a empresa? Como fazer com isso, Jaco? Porque deve ter muita gente um pouco ansiosa em relação a isso, né? Acontece que a empresa tem o dia pra colocar o dinheiro pro passageiro, pro funcionário, e a pessoa chega aqui, valida e vai embora. Só que se chegar aqui e não tiver crédito, se a empresa não tiver depositado, o que fazer? No caso da empresa ainda não ter depositado o crédito, ele tem que adquirir os créditos através das bilheterias próprias ou das máquinas de autoatendimento que estão presentes em todos os terminais de integração e estações do Eixã Anhanguera. Mas quem tiver crédito é só vir aqui, seja ela estudante, vale também, todos os idosos, pra validar. Só chegar aqui e não precisa mais procurar um outro terminal ou lá dentro do terminal? Não, ele basta apresentar o cartão dele, retira o cartão da bolsa ou da carteira e apresenta o cartão dele em um desses novos validadores amarelos pra poder fazer a migração pro novo sistema. Obrigado.